Fala aí, meu irmão! Beleza? Estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de informática básica e hoje eu vou responder você! Você aí que fica perguntando coisas no comentário, eu vou responder você pra gente poder explicar alguma dúvida caso tenha ocorrido na sua linda cabecinha ou também pra complementar a matéria do nosso curso, beleza? Então vamos lá pras dúvidas, perguntas e comentários. Vamos lá pro primeiro comentário e pergunta, é da Francine Sousa Dias, 1346. Olá, professor Alfredo, tudo bom? Sou da cidade de Taubaté e gosto muito das suas aulas. Gostaria de aprender sobre o sistema Linux e LibreOffice, pois também são muito cobrados em concursos públicos desde já, agradeço. Isso é verdade. O Linux, cara, é muito utilizado, na verdade, em repartições públicas, em forças armadas, em órgãos públicos. Eles têm o Linux por conta da licença do Linux ser gratuita. A gente vai chegar nessa parte no curso falando sobre as licenças, o Windows, os tipos de licença, essas coisas, mas todo mundo sabe que o Windows, pra você utilizar ele, você precisa pagar. O Linux você não precisa pagar. Eu sei que você vai usar pirateado ali, mas o certo era não utilizar a empresa. Isso é muito mais cobrado e tem multa, tá? Então, não pode. E ela fala também do LibreOffice, que é uma versão também gratuita, feita pra Linux. Lógico que você pode usar tanto no Linux, no Windows, em qualquer lugar, que é uma versão do pacote Office da Microsoft. Essas duas coisas, tanto o Linux quanto o LibreOffice, eles são cobrados em concursos. Sim, o ideal é que a gente soubesse pelo menos um pouco, tá? Pra você poder trabalhar com isso na área. Se você quiser aprender um pouco mais sobre Linux, dá uma olhada nesse curso aqui, que é o curso de Linux, lá do Curso em Vídeo, onde você aprende um pouquinho mais sobre Linux com o professor Gustavo Guanabara. Como a gente está falando sobre informática básica aqui, mais pra frente eu vou mostrar como é que faz a instalação do Windows, como é que faz a instalação do Linux, pra você já aprender e se ambientar e tentar fazer em casa. Vou até mostrar como é que coloca os dois na máquina, que aí a gente vai andando uns pouquinhos do basicão, basicão, basicão. E vamos ver essas besteirinhas também, que não é tão basicão, mas aí você pode fazer pra testar na sua casa, pra treinar, ou sei lá o que você quer fazer, beleza? Vamos lá, próxima pergunta. O comentário é do Pietro Lopes. Bora, sugestão. Não sei se já está incluso no planejamento, mas sugiro uma ou mais aulas sobre BIOS, para desmistificar o pânico generalizado de mexer no BIOS. Ele botou na BIOS, né? No BIOS. E pra passar desde atualizações para montar PC novo, configurações, reset, situações em que o BIOS pode explodir. Não explode, né? Mas tem gente que realmente tem esse medo. E pra tirar a dúvida do Pietro, a gente vai falar um pouquinho sobre BIOS, sim. Na verdade, pra quem não sabe, você que está assistindo agora não sabe o que é BIOS, BIOS é o sistema básico de entrada e saída que tem no computador. Na verdade, BIOS é uma abreviação do nome em inglês, que é Basic Input Output System. O que isso faz? Você tem o Windows no teu computador. Só o Windows não consegue dar conta de conversar com a parte física do computador. Então a gente precisa ter um programa pra fazer isso. O programa que faz isso é o BIOS. A função dele é mais ou menos ali, identificar toda a parte de hardware do computador pra que o sistema operacional possa usar. E esse BIOS vai determinar a memória RAM, velocidade de memória, quantidade de HD, placa-mã, esse monte de coisa do teu computador. E realmente ele precisa ser configurado em alguns casos. Então a gente vai ver um pouquinho de BIOS mais pra frente. Não vai ser nada aprofundado. O nome do curso é Informática Básica, então você não vai aprender mais profundamente. Mas a gente vai ver algumas coisas assim que vai ajudar bastante. Mas de cara eu já te falo que não explode o computador você mexer nela, tá? Pode acontecer de você fazer algumas alterações e o computador não ligar mais. Mas aí se você resetar isso, o computador volta a funcionar normal. Vou até mostrar como é que reseta o BIOS, tá beleza? Próximo comentário aqui é do user-dw9tt9ju5s. Não sei o que você quis dizer. Se você assistiu esse vídeo, diz o que significa o teu nick, que eu não sei. Fala aí menor, fala aí menor. O Educandos também se aplica para concursos militares em TI com nível superior? Exemplo, Exfisex, Eaop e Quadro Técnico. Então, no Educandos não tem turma específica para esses concursos. Mas esses concursos, o conteúdo é o mesmo do EAGS ou do CAP. Mudando apenas alguma coisinha. Tipo, tem ano que abre Quadro Técnico, Eaop que abre com gestão de TI. Que tinha até 2018 no EAGS, né? O Sargento Pensei da Aeronáutica, mas agora não tem. Então, o que eu aconselho para você? A maioria desses preparatórios específicos para esse concurso, eles são muito caros. Seja ele online, seja ele presencial. O Educandos agora vai ter a modalidade online de preparatório. Onde você pode assistir aula ao vivo, que fica gravada para você assistir até o dia da prova. Então, eu te daria o conselho de fazer um preparatório para o EAGS. E o pouquinho que faltar, você estuda de casa sozinho e pede ajuda para os professores, né? Você pode dar presencialmente no Educandos, Madureira, Santa Cruz ou Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Ou você pode fazer o Educandos online para qualquer lugar do Brasil. Cara, aí o conselho que eu te dou é esse. Mesmo que o Educandos abrisse turma para esses concursos, normalmente essas turmas são caras porque os professores são muito caros. Então, você pode pesquisar em qualquer lugar que tem essa turma. É bem caro o preparatório. Então, o ideal é você fazer o EAGS, que é mais barato, bem mais barato. É menos da metade dos valores. E você consegue aprender todo o conteúdo para a prova porque é muito parecido. É 98% parecido. E a parte diferente você estuda sozinho. Se você tem dinheiro, você procura um preparatório específico desse e paga. Mesmo sendo caro, você tem dinheiro e você pode pagar. Beleza? Serve tanto para a aeronáutica quanto para a marinha. E você consegue aprender o conteúdo e passar na prova. Me manda mensagem no Instagram, que aí eu te ajudo. E quem sabe a gente consegue um desconto para você lá no Educandos para você fazer isso aí. Beleza? Próxima mensagem aqui, o comentário é da Brenda S.T. Reis. Deve ser Santos Reis? Não sei. Brenda, deixa nos comentários qual é o seu nome. Não bota completo não, tá? Só fala. 1611. Ensina o pessoal a apagar a pasta System32. Eu só botei esse comentário aqui porque muita gente comenta isso. Porque isso aí é uma trollagem que se fazia nos anos 80 e 90 falando para apagar a pasta System32. Se você não sabe que pasta é essa, essa é a pasta que contém os arquivos do sistema do Windows. Antigamente dava para você apagar. Hoje em dia, se você tenta apagar, o Windows fala assim. Olha, eu estou usando os arquivos daí, não posso apagar não. E aí você não consegue. Antigamente você tinha que ter muito cuidado com o que você apagava, porque você poderia apagar arquivos importantes. Hoje em dia, o próprio Windows fala assim. Eu estou usando isso aí, não tem como apagar não. Então já é bem mais difícil de você fazer besteira sem querer. Mas obrigado aí, Brenda. Usei você para representar todos os comentários falando sobre a pasta System32 em todas as redes sociais. Próximo comentário é do Motoka016. Cara, esse Alfredo e Gustavo Guanabara são os melhores professores da internet que eu vi aqui no YouTube até agora. Sou técnico de enfermagem, tenho 44 anos e quero mudar minha carreira. Preciso de um curso para iniciar, só que na área de segurança da informação. Vamos lá, por que eu peguei esse comentário? Muita gente que me acompanha nas redes sociais e aqui no YouTube está mudando de carreira. O pessoal hoje em dia está descobrindo que informática é o caminho e está querendo mudar. Administradores, pessoal de engenharia civil, pessoal de contabilidade, pessoal de enfermagem. Muita gente, todo mundo não. Muita gente está migrando para a área de informática porque está descobrindo que é uma área que é boa e que às vezes você consegue até contextualizar ela na área que você tem. Então, se você faz enfermagem, eu tenho um amigo que joga comigo, que ele trabalha com enfermagem. Ele se formou enfermeiro agora e ele usa muito Python e C para fazer programação de análise de dados, análise de risco, esse monte de coisa. Inclusive, ele está trabalhando com robótica na operação de robôs para fazer cirurgia. Então, assim, a informática está presente em qualquer coisa. E outra coisa, por que você parou esse comentário? Por conta da idade. Ele falou ali que ele tem 44 anos. Cara, a idade não influencia para trabalhar com informática. São duas áreas que eu acho que a idade não influencia nada, né? Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza. Que é informática e dar aula. Dar aula, quanto mais velho você está, melhor porque você ganha mais experiência. Lógico, tem algumas exceções de público diferenciado e tal, mas ainda assim, quanto mais velho você está, melhor é porque você tem mais experiência. Se você se atualiza, você sempre vai ser um professor maravilhoso. E informática não tem idade, você só precisa saber. Você precisa saber programar, você precisa saber redes. Eu lembro que quando eu dei aula em 2009, teve um aluno meu que já tinha 50 anos na época, 40 e pouquinho. E ele era um dos meus melhores alunos na época. Ele trabalhou com elétrica no Banco do Brasil e começou a estudar informática. Ele presta serviço hoje. Ele é aquele cara que monta rede, hoje em dia ele trabalha montando rede, segurança, esse monte de coisa. Já tinha quase 50 na época, já está um pouquinho mais velhinho hoje e continua trabalhando na área. Então, graças a Deus, a nossa área não tem essa de idade, não. O que importa é você saber. E parabéns aí, Motoka, por ter escolhido trocar de informática. Sucesso ainda nos teus estudos, valeu? Bons estudos e qualquer coisa, deixa nos comentários que a gente responde sempre. Pelo menos por enquanto, tá? Um dia vai ter muita gente e eu não vou conseguir, mas por enquanto ainda estou conseguindo. E quem você está terminando de ver esse vídeo, eu tenho que te lembrar o seguinte. A gente aqui tem a plataforma HRBR Cursos, onde você pode fazer todos esses cursos que tem de graça aqui no canal e ainda ter um certificado para eles. Então, a nossa plataforma tem lá a opção de você ser um apoiador mensal, anual, e você ainda pode comprar crédito para poder emitir certificado de cada um dos cursos que tem aqui no canal. Se não está na plataforma ainda é porque vai entrar cursos aqui do canal, cursos do curso em vídeo, e você ainda pode ter as palestras. Lembra as palestras que aconteciam todo mês aqui, ficou um tempão acontecendo? E ainda tem palestra aqui para membro? Essas palestras vão ser disponibilizadas lá na plataforma HRBR Cursos para você poder emitir o certificado delas, colocar como hora acadêmica da tua faculdade, também colocar no seu currículo para você poder arrumar emprego. Lembrando que os certificados são válidos, você assiste todo. Se você está assistindo aqui, você tem que assistir o curso de novo. Você ainda vai ter ali as horas acadêmicas, o certificado é validado, você tem como pegar QR Code lindo, maravilhoso para você botar no teu currículo, beleza? E já aproveita também e se inscreve aqui no canal, para a gente poder colocar mais cursos aqui no canal, mais cursos na plataforma. Os cursos são de graça, então corre lá e assiste e pega o seu certificado. Então é isso, tirei várias dúvidas hoje. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se você quer fazer mudança de carreira, se você quer sugerir ainda coisas para colocar no curso, Pô, Alfredo, eu trabalho com enfermagem e tem algumas coisas lá onde eu trabalho que usa computador. Deixa aqui nos comentários que a gente pode incluir isso no curso para ajudar você também, beleza? Você aqui escolhe o que você quer. Quase igual ao espoleto, você escolhe o que você quer ter no teu curso. Se for pertinente ao curso, eu coloco. Se tiver nada a ver, você não coloca. Não, pessoal, eu quero aprender a programar em C Sharp. Não tem nada a ver. Lembra, informática básica. E aí, vejo você nos próximos vídeos para poder tirar mais dúvidas dos coleguinhas, beleza? E aí, vejo você nos próximos vídeos.